25 de junho de 2024, inauguração do posto de saúde, Dom José Bezerra Coutinho, para o Marapoga News, revista semanal, Didi Maravilha, um dos vereadores fortes aqui do bairro da Marapoga também, e que trouxe esse posto com a gente. Eu queria, primeiro, falar para vocês uma coisa, que quem está de parabéns hoje aqui é a comunidade da Marapoga, e toda essa região aqui, por receber esse equipamento de grande posto, que é esse posto de saúde, que é um posto tão esperado, tão sonhado, que o povo sempre procurava, pedia para a gente correr atrás desse posto, nosso gabinete correr atrás, conseguimos, junto com o prefeito, trazer esse posto para a nossa Paragaba, e hoje está de parabéns a Paragaba, a nossa Fortaleza, agradecendo aos prefecários que já fez, pelo que está fazendo, pela saúde do nosso povo. Obrigado, Didi, e continue lutando pela Marapoga, muitas coisas, Marapoga está presente, Paragaba também, e para esse vereador atuante como você. Parabéns para todos nós. Obrigado.